Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio e este é o Canal Sena. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, é algo importantíssimo. Ative as notificações também para receber os nossos novos conteúdos e aproveite e dê uma forçada. Tem muita coisa legal que a gente já produziu e de repente você gosta e passa a compartilhar também o nosso conteúdo. Algo que você pode fazer e vai nos ajudar bastante é se tornar um membro do canal. A gente tem alguns valores relativamente baixos que se você vir a se tornar um membro ou um apoiador do canal, nos ajudem muito a ter uma grana para subsidiar a infraestrutura do canal. Então tem valores bem pequenos, cabe no bolso, se você quiser nos ajude porque é algo sempre bem-vindo. Beleza? Bem, eu estava em turnê esse mês aqui de novembro. Foi um mês que passou e foi bem complicado, difícil gravar conteúdo. Confesso que estou exausto. Porém, fiquei pensando, preciso fazer um conteúdo que me agrade e que não seja tão clichê. Aí eu falei, porra, vou fazer um listão dos discos que eu ouvi e que eu acho relevante nesse ano aí. São discos lançados em 2022. Beleza? Tem nacional, tem internacional. Mas vamos que vamos que esse listão de lançamentos de 2022 que devem figurar na sua playlist está no ar. Bora pra ele, então. Primeira banda que eu coloquei aqui são os Loucos do Worm Hot, que lançaram o disco Riz. Baita disco. Quem gosta de grindcore, como ele deve ser feito, bem rápido, cru. E com alguma produção, esse disco do Worm Hot talvez, talvez seja o melhor tecnicamente dos caras. Teve a saída do vocalista, coisa do tipo, mas acho que no geral a banda lançou um belíssimo trabalho. Vou falar do Scarnium, que lançou o Distimia, baita disco desses caras que já estiveram aqui no canal. Se você não viu o Scarnium, assistam ao vivo porque vale muito a pena. Distimia, eles dão um segmento aí à obra dos caras. Um disco que tem alguns sons mais cadenciados, que me agradou bastante. Mas no geral o Distimia cumpre a tarefa de dar continuidade aí. E é um belíssimo trabalho dos caras do Scarnium, que de novo representaram pra um caralho o death metal brasileiro. Agora vamos de tristeza, sim, tristeza. Algo que pra mim eu encaro com certa beleza. E eu tô falando dos caras do Primitive Man que lançaram o Unsurmountable. Que belíssimo disco. Disco triste, pesado, denso, porra. Se você gosta de Doom, arrastado, eu acho que esse é o melhor trabalho dos caras. Aí vai de gosto. Mas eu acho que o Unsurmountable do Primitive Man é de longe o melhor produzido, mais maduro. Enfim, descasso que deve estar aí na sua lista nesse ano. Agora eu vou falar deles, dos guerreiros do death metal brasileiro. O powertril que eu mais amo na vida. Eu tô falando do Crision, que soltou o Mortem Solis. Baita disco. Resgataram aí um pouco do que o Crision eram no passado, assim, mais literal, mais reto. Moisés ficou putíssimo comigo quando eu falei, porra, agora vocês deram uma guinada aí no passado. E ele falou, porra, você tá achando que eu tô fazendo um disco mais lento? Não, Moisés, não. Mas esse disco aí dá uma volta à brutalidade da banda um pouco mais reto. E eu gostei pra caralho desse trabalho dos caras. Confira, porque vale muito a pena ouvir esse powertril maldito que sempre nos faz muito feliz. Inclusive tem eles aqui no Ao Vivo também. Dá uma conferida lá. Mais uma banda nacional e agora eu vou falar do Claustrofobia que lançou Unleashed. E eu tô pra falar que talvez seja o trabalho mais maduro dos caras em termos de sonoridade. É o Claustrofobia, mas é um claustrofobia mais sujo e mais direto. Mais direto, assim, com posições mais duras até. Os caras têm uma característica de lançar trabalhos que nas suas composições têm diversos andamentos. E esse disco aqui não perde essa característica clássica do Claustrofobia. Porém, é um disco bem mais reto. E eu particularmente gostei muito. Principalmente dos vocais do Marcos que estão extremamente sujos. Diferente do habitual, inclusive. Tem um efeitinho ali que faz com que o vocal flerte com um death metal. A Power Trio também, os caras estão aí erradicados nos Estados Unidos. E o Unleashed, pra mim, é um dos principais lançamentos de 2022. Agora vamos voltar pro peso. E eu tô falando do Evidence of Immortality. Do Conan. Sim, Conan. A banda mais pesada do mundo. Pelo menos na minha opinião. Eu acho o Conan absurdamente pesado. Esse disco é, de fato, algo grandioso. Tem muito, assim, uma parada ligada ao Stoner. Mas muito mais ao Doom extremamente pesado. Eles tiveram aqui no Setembro Negro. Você pode até conferir. A gente não conseguiu pegar o dia do Setembro Negro. Mas fizemos uma cobertura muito legal. E o Evidence of Immortality talvez seja um trabalho relativamente maduro. E com certo destaque dos caras. Mas gostei muito e, obviamente, teriam que estar nessa listinha de final de ano. Desconhecidos da galera. Agora eu vou pra parte só coisa desconhecida. E eu estou falando de uma banda dos Estados Unidos. No caso, o Sector, que lançou um disco chamado The Chicago Sector. Hardcore de primeiríssima qualidade. Primeiríssima qualidade. Se você gosta de hardcore numa pegada ao estilo surra. Porque o surra tem os seus momentos muito pautados no hardcore. Apesar de muitos momentos trash metal. Se bem que eu não sei mais se o surra é trash metal. Se é death metal. Aliás, eles lançaram um EPzinho muito bom. Confiram. O Sector faz um trabalho primoroso. Principalmente em termos de produção. Se você gosta de hardcore mocheiro. Com aquela pitadinha de metal. Confira o Chicago Sector. Que é muito bom. Agora eu vou falar de uma banda, caras. Que estava parada aí há coisa de 12 anos. 12 anos. E eu estou falando do Armed For Apocalypse. Eles lançaram um disco maravilhoso. Chamado Ritual Violence. Se você gosta de som arrastado. De música bem trampada. E com uma característica de um metal moderno. Esse é o seu disco. Eu fiquei bem surpreso. Não conhecia a banda. Tem composições ali que me pegaram. E eu não vou colocar eles como o melhor disco de 2022. Porque a seguir vai vir os dois melhores discos de 2022 para mim. Porém, se você gosta de um lance mais do pós-trash metal. Eu não consigo colocar os caras como trash metal. Eu acho que os caras flertam com groovy metal. Enfim. O Armed For Apocalypse. Com Ritual Violence. É de fato um belíssimo trabalho. Agora eu vou falar do vice campeão. na minha opinião deste ano. E eu estou falando do Tribal Gaze com o The Nine Chords. Aula de death metal. Chuva de riffs. Loucura de produção bem feita. E que não copia absolutamente nenhuma banda de death metal dos anos 90. Gostei pra um caralho desse disco. Eu não conhecia o Tribal Gaze. Foi uma mera surpresa. Uma grandiosíssima surpresa essa banda. E esse disco é pra lá de maravilhoso. Então se você gosta de coisas underground. Eu indico demais o Tribal Gaze com Nine Chords. Como eu disse. Show de riferama. Agora o meu disquinho do coração. Uma banda também desconhecida. E eu estou falando do Lengish. Com Feeding the Flames of Annihilation. Uma das capas mais horríveis que eu já vi. Não faz o menor sentido. Em todo caso se você gosta de death metal noventista. Tropeço. Com vocal emulado. Mas com show de riffs e de beat bem colocado. Esse disco do Lengish. É de fato uma coisa que você tem que conferir. Eu particularmente amei a banda. Banda underground pra caralho. Mas que remonta um melhor do death metal. Misturado com o Krust em alguns momentos. E eu particularmente sou um fã desse esporte. Então eu acho que é isso. Dei a minha lista aí do que considerei o melhor do ano. Que você deve ouvir. Não necessariamente. Essa é uma lista de melhores do ano. Eu acho que são discos que você tem que dar uma conferida aí no Natal. infernizando a família. Cipar no ano novo. Colocando naquela caixinha bluetooth. Que vai fazer muito sentido. Beleza? Eu acho que finalizamos aí uma parte interessante do Senna. Que são os nossos listões que eu amo. É isso. A gente se vê logo mais. É nóis. Valeu.